Com certeza você já ouviu muito sobre refúgio. O detalhe é que o produtor foi deixando, às vezes faltou um pouco de informação minuciosa, faltou a semente necessária e foi ficando. Mas o tema ainda precisa ser discutido. Professor, quando a gente fala do BT, quando ele chegou, ele chegou para ser a solução de todos os problemas. E isso deixou o produtor, de certa forma, numa zona de conforto. E isso também gerou problemas. Foi por aí mesmo? Exatamente. A cultura BT chegou com um sucesso muito grande, foi uma adoção muito rápida dessa tecnologia. E realmente as práticas de manejo, as boas práticas agronômicas, não foram adotadas paralelamente com a adoção da tecnologia. Então nós tivemos os primeiros casos de resistência da lagarta do cartucho a algumas tecnologias BTs. Isso causou um grande impacto no mercado e hoje nós estamos numa campanha bastante forte no sentido de incentivar o produtor a adotar as medidas, as boas práticas agronômicas, incluindo principalmente a utilização da área de refúgio, para que ele tenha sucesso na utilização dessa tecnologia por um período maior de tempo. A área de refúgio não é simplesmente eu ir lá e plantar misturando BT com convencional, né? Bem, o refúgio, ele deve ser o que nós estamos chamando de refúgio estruturado efetivo. É uma área que, dependendo da cultura, você pode utilizar, no caso do milho, 10%, no caso da soja e do algodão, 20% da sua área cultivada, com a cultura não BT, que é exatamente para promover o desenvolvimento de alguns indivíduos susceptíveis. Esses indivíduos susceptíveis mantidos na área, eles vão cruzar com as eventuais resistentes, que são naturalmente na população natural, na população no ambiente, e eles cruzando com esses indivíduos evitam a seleção só dos tipos resistentes. Essa é a grande estratégia para a preservação da tecnologia BT. E como é que está a adoção do produtor? Porque é claro que a gente já falou muito disso, mas ainda precisa continuar falando. Como é que está a adesão do produtor a plantio de refúgio? Seja lá no milho, porque a gente fala muito do plantio do refúgio no milho, mas não pode esquecer, como você bem falou, algodão e soja. A adoção pelo produtor, ela está sendo gradativa. Tem sido difícil o produtor, às vezes, adotar a tecnologia em função do entendimento dele. Então, nós estamos nessa campanha exatamente para esclarecer e convencer o produtor da importância dessa tecnologia, da utilização do refúgio para a preservação da tecnologia BT. É bem importante que os agricultores estão atentos a essa informação, a esse tipo de estratégia, para que ele colha os frutos da tecnologia BT no futuro. Porque a quebra da resistência realmente é a perda da tecnologia. Eu posso fazer uma parceria com o meu vizinho para que ele faça ali a área de refúgio, o que eu vá usar? Não. Isso é importante porque a área de refúgio, ele é efetivo somente quando ele está a uma certa distância, no máximo, 800 metros da área que você está cultivando com a cultura BT. que é a distância que as mariposas dispersam no campo. Então, as mariposas, elas dispersam num raio de 800 metros da área onde ela emergiu. Então, o refúgio tem que estar próximo. A área do vizinho, só se ele estivesse nessa distância, né? E mesmo porque a cultura BT, ela tem que ser cultivada a uma certa distância da não BT quando é do vizinho. Porque tem a questão de preservação do direito do vizinho cultivar a área o milho não BT. E numa propriedade menor ali, eu também tenho que fazer esse refúgio? Sim. Nós recomendamos o refúgio independente do tamanho da área. Porque é importante não só a questão do refúgio estar presente, mas também existe a questão do sincronismo do ciclo da cultura. O milho, ele deve ser cultivado, o milho ou a soja, o godão, ele deve ser cultivado com cultivares de mesmo ciclo. Porque é necessário o sincronismo entre a emergência dos insetos da área de refúgio e os insetos na área BT, para que ocorra o acasalamento. Caso diferente, eles não vão se acasalar e aí o refúgio deixa de ser efetivo. E para a gente encerrar, que monitoramento também é importante? Claro, o monitoramento é essencial no manejo de pragas. Não se faz manejo de pragas sem monitoramento. O monitoramento periódico, ele é importante para que o agricultor tenha noção da densidade de insetos, da quantidade de insetos que está na área dele. E o manejo, ele é feito quando é necessário fazer a aplicação de algum produto. Caso contrário, é melhor que ele não faça a aplicação se não atingir o que nós chamamos de nível de ação. Por quê? Abaixo do nível de ação, aquela população não causa prejuízo e aquela população da praga mantém a população de inimigos naturais, que são os verdadeiros aliados do produtor. Então, o produtor precisa conhecer não só as pragas, mas precisa conhecer os seus amigos. Nós falamos de inimigos naturais da praga, mas na verdade é um amigo natural do produtor. Então, ele precisa saber reconhecer os seus amigos no campo, que estão aí fazendo um bom trabalho de controle biológico e muitas vezes é negligenciado pela maioria das pessoas que estão fazendo o manejo de pragas no campo. A gente não pode esquecer que todas essas orientações que chegam, elas chegam também para a preservação das tecnologias. Então, é preciso ter informações e as ações adequadas para a preservação dessa tecnologia, preservação das moléculas. Isso é sempre muito importante.